Só o IK para tirar uma X. Estou a gravar agora. Onde é que o último está? Ai que cara se suspende. Negato. Eu ainda nem vi a M4A1S mesmo. O que está querendo uma? Só vi a A4? Não, não, não. Só para ver como é que está. Ah, está aqui uma. Pois, vê-se na mesma arma toda. Era mesmo isto que eu queria. As armas estão mais pequenas e tal, mas vê-se na mesma arma toda. Espetáculo. Já tirei a minha crosshair, acho que agora está melhorzinha. Mais fininha, não estava boa junta. Mas continuo a grana. O negócio é muito que fiz a Bullskin, não vou tirar a foto. Se eu não sei a minha mãe. Não, 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 meu amigo. Fio. Pá, olha. Sim, senhora. Os pedras há tudo tudo, pá. Boa pessoa louca. Pá, se me saiu um drop de outra arma. Pensa positivo. Pode sair uma Dragon Lord. Acho que é uma boa sorte que isso não vai acontecer. O que é? O que é? O que é? Desculpa, 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 mano. Vai, vai calhar. Vai calhar, vai calhar. Vai calhar. Vai calhar, vai calhar. Pode sair um drop de outra arma.